MÚSICA 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 Mulher, você vai gostar Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem Eles vão com uma sede de anteontem Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, não vá se afobar Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Põe os pratos no chão e o chão tá posto E prepare as linguiças pro tiragosto MÚSICA MÚSICA Açúcar, cumbuca de gelo, limão E vamos botar água no feijão Mulher, você vai gostar MÚSICA 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 Obrigado.